E agentes da Receita Federal fizeram duas grandes apreensões hoje em transportadoras aqui da capital. Uma delas de munição. O material não tinha qualquer documentação. Eu tenho informações ao vivo. Vem chegando comigo Adriana Rezende. Boa noite, Adriana. Olá, Hernani. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Na verdade, Hernani, foram três grandes apreensões. O que vem sendo chamado aqui pelos fiscais da Receita Federal como a Black Friday do contrabando. Já que foi numa sexta-feira que os contrabandistas tentaram movimentar essas mercadorias. Aqui nós temos então duas mil cápsulas calibre 7,62 e pontas de munição para fuzil AK-47. Possivelmente eles seriam montados por alguma organização criminosa, já que o fuzil AK-47 não é utilizado pelas forças de segurança e nem pelas forças armadas brasileiras. Os fiscais já identificaram que o remetente dessa mercadoria é uma pessoa física cujo endereço fica no bairro da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Aqui comigo está o Everson Chada, que é auditor fiscal e também é o responsável aqui por essa divisão de repressão ao contrabando. Everson, já deu para identificar qual seria o destino dessas mercadorias? Boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, Hernani. Boa noite, Adriana. Essas mercadorias tinham três destinos. Duas delas iriam seguir para o estado de São Paulo, interior de São Paulo, e uma delas seguiria aqui para o próprio Rio de Janeiro, na região central. Já foram identificadas as pessoas. Depois, esses bens serão submetidos à perícia pela Polícia Civil, que já nos requisitou. E, ato contínuo, esse tipo de bem tem que ser enviado para o Exército, como determina o Estatuto de Desarmamento. Pois é, é uma mercadoria que precisa da autorização do Exército, é controlada pelo Exército e precisa da autorização para ser comercializada. Isso havia nessa mercadoria? Não havia. De fato, não havia nenhuma declaração, não havia nenhuma autorização do Exército, uma vez que é material controlado. E isso chama atenção também o fato dele pertencer a um tipo de armamento que não é utilizado pelas Forças de Segurança Pública, como mencionado pela Adriana. Fusil AK-47, a gente tem conhecimento, é bastante utilizado aqui pelas milícias e também facções criminosas da nossa cidade e também no próprio estado de São Paulo. Essa mercadoria vai ser encaminhada para a perícia e, em paralelo a isso, é aberto um processo penal. E aí passa a Polícia Civil a investigar as pessoas envolvidas, tanto os remetentes quanto os destinatários. Certamente. E aí a busca da identificação dos responsáveis pela carga, que em princípio já estão identificados pela Receita Federal, mas há outras pessoas que podem estar envolvidas também. Agora, nós temos aqui também, Hernani, além dessas cápsulas e pontas de munição, nós temos aqui uma mercadoria que faria a festa de muita gente nesta sexta-feira, viu? Infelizmente, são produtos contrabandeados, são mais de 500 garrafas de vinho. A Receita Federal também já identificou. A empresa que remeteu esses vinhos, ela fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A maioria deles é proveniente do Chile e da Argentina. O Everson estava me falando que eles declararam algumas dessas garrafas no valor de apenas R$ 10,00, mas esse não é o valor verdadeiro desse tipo de vinho, né, Everson? Correto, Adriana. Tem vinhos aqui que custam na faixa de R$ 350,00 no mercado, pela cidade. Foram 500 garrafas de vinho, né, bem expressivo a quantidade e o valor. Aqui a gente está avaliando por baixo uma apreensão de mais de R$ 50 mil. E qual o destino? O destino dela eram todas para a cidade de Niterói, né, então a gente já identificou a empresa também que iria receber esse tipo de, esse material, né, essa carga. Ela vai ser autuada e ela pode também perder tanto a remetente quanto a própria empresa que também fez a compra. Ela pode receber como penalidade a perda do bem, além da cassação do CNPJ. Agora, como é que vocês conseguem identificar que uma mercadoria dessa está entrando de forma contrabandeada, aqui passando pela cidade do Rio de Janeiro e chegando a uma transportadora? A transportadora, ela também é punida de alguma forma? Não, em princípio a transportadora, nós não identificamos nenhum tipo de envolvimento. O trabalho da transportadora simplesmente é fazer o transporte das cargas que são contratadas. E me parece, nesse caso aqui, que não há nenhum tipo de envolvimento da transportadora. A Receita Federal, ela tem um controle cerrado. Fazemos um trabalho que resultou nessa apreensão justamente pelo fato da empresa que remeteu, não tinha entrada registrada de vinhos na sua filial. Algo muito semelhante, Hernandes, é o que aconteceu com a empresa que também remeteu essa outra mercadoria apreendida hoje, nessa Black Friday do contrabando, que são mais de 5 mil películas e 4 mil capas de celular. A empresa remetente, ela fica em Foz do Iguaçu, no Paraná, em Foz do Iguaçu, e a Receita acredita que é uma mercadoria que entra ali através da fronteira com o Paraguai. Essa mercadoria, ela tinha como destino a cidade de Niterói. Então, uma mercadoria que, a partir daí, será periciada e ela é destruída. O que acontece com ela? Parte dessa mercadoria, como vocês podem ver ali, parte delas é de material contrafeito, ou seja, pirataria, né? De uma grande empresa produtora de celulares. O restante não tem essa identificação, ela está passível de ser leiloada após o término do processo administrativo que vai fazer a apreensão delas. Foram meia tonelada de mercadorias dessa apreensão aí. Então, foi hoje um dia de muito resultado aqui, por parte dos fiscais da Receita Federal, e que vocês chamaram até da Black Friday do contrabando, né, Ederson? Certamente. Essa sexta-feira foi bastante movimentada, por isso a gente deu esse nome aí para a operação, porque não é muito comum uma sexta-feira ter tanto movimento de cargas assim e a gente fazer tantas apreensões. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Então, é isso, Hernani. Voltamos com você no estúdio. Deixa eu fazer uma perguntinha para o Everson, representante da Receita Federal, porque popularmente a gente chama tudo de contrabando, mas judicialmente não é bem assim, né? Munição, arma, drogas, tudo isso entra como contrabando. Agora, esses produtos, quando entram dessa maneira, o crime seria outro. Ou eu estou errado? Seria descaminho, hein, Everson? Na prática, qual a diferença para o nosso telespectador entender? Na realidade, assim, vamos fazer uma separação. Armas e drogas, ele tem um crime específico. É tráfico internacional de drogas ou tráfico internacional de armas de fogo. O outro crime que pode existir é o descaminho, que é o caso aqui dessas películas e dessas capas de celulares. A exceção da que tem contrafação também, que vai entrar no contrabando, pirataria. Mas a carga de vinho, nesse caso aqui, também é um caso de descaminho, uma vez que não foi pago os tributos, nem passou pelo regime normal de importação de mercadorias. Então, contrabando, geralmente, é aquele produto controlado ou o clandestino, a droga ou a arma que precisa de um controle rigoroso. E descaminho é aquele que é legalizado, mas entra no Brasil sem pagar o imposto devido, às vezes não paga nada e, em outros casos, paga o imposto inferior. Não é isso? É quase isso, Hernani. Na verdade, tudo que é proibido, à exceção de armas e drogas, é contrabando. Armas e drogas é um crime específico que é o tráfico, ou de armas ou de drogas. Tá certo, então. É bom a gente falar, porque tem pessoas que escutam a palavra descaminho e não conseguem entender. Então, aproveitando a sua presença brilhante aqui neste programa, fiz essa pergunta para tentar esclarecer de modo prático, mais simples, aqui para o nosso telespectador. Obrigado pela sua participação, parabéns a você e toda a equipe da Receita Federal. Tenha um bom fim de semana. Perfeito, obrigado. Esse é o nosso Everson. Sabe tudo quando o assunto é Receita Federal. Ele está direto em cima dessa turma que quer lesar o Brasil não pagando imposto, entrando no país com o que não presta. Essa é a Receita Federal que a gente gosta de mostrar. Tirando de circulação o que está errado. Tchau. Tchau. Tchau.